Aqui é bolo do chefe, um ambiente gostoso pra você tomar um cafezinho, comer um bolo delicioso, se sentindo na casa da vovó e ainda leva um bolo pra casa num preço super legal. Olha, tem bolos, bolo seco a partir de R$ 6,90, fora os outros, né? Naked Cake, curte aí na tela, Cheesecake, Sobremesa Individual, Mousse, Bolo de Festa, Bolo de Festa com Doce de Leite e Chantilly, sem falar que o estacionamento na porta é super cômodo, tem bolo sob encomenda, tem bolo à pronta entrega, também mais de 30 opções, e se tiver aquele bolo especial, pede pra elas fazerem. Fala pra gente, Maria, qual que é o endereço daqui? Avenida Tivo, de número 140, na Vila Betânia. A Cida conta o telefone pra todo mundo. Telefone é 12 3019 7411. 3019 7411. Essa delícia e muito mais é bolo do chefe. Gustavo, a J-Voc tem tradição desde quando? A J-Voc tem tradição desde a época dos meus bisavós. Então, veio passando de pai pra filha, é uma tradição que a gente tá continuando. Quantos anos? Já são mais de 100 anos, já. 100 anos de credibilidade, que bacana. Agora, deixa eu te contar. Não vai me perguntar? O blazer ficou bom no seu marido? Ficou ótimo, ele amou. Gente, maravilhoso, vale a pena, preço excepcional, tem condição de pagamento especial, tá? Bom, vamos falar desse manequim, a novidade na loja. Isso, é uma blusa de tricô, bem bacana pra usar no fim de semana, com uma calça jeans, fica bem bonita. O caimento super legal. Paulinho, vamos mostrar os cabans, tem variedade. Caban é um esporte fino, né? Bem legal, ele tem esse zíper que dá uma diferenciada, caimento legal, super bacana também, um esporte fino, fica perfeito. Calçados, a gente encontra aquela marca italiana também. Isso, aqui calçados a gente tem sola em couro, sola de borracha, sapato invernizado, e temos a partir de R$ 229. Ótimo preço. Isso, aqui a gente tem mais opção pra você, qual é o endereço? Aqui é a Avenida Manuel Borba Gato, número 986, e o telefone é 3322-8133. Tradição, alfaiataria sob medida é onde? É aqui na J-Voc. Aproveita. Armazém do Acabamento, uma super loja, uma grande loja pra você aqui em Jacarei, especialista em acabamento, a primeira, a única, e é grande, gente, tem um atendimento, tem cada produto fantástico, certo? Certo, e a primeira realmente especializada no segmento de acabamentos. E com o grande mote do mês, indo contra a economia, toda a loja em 10 vezes sem juros. 10 vezes sem juros, contra a economia e o preço da etiqueta. É isso aí. Mas me fala desses chuveiros com design super arrojado, super diferente, né? Eles têm um metal aí super especial também, né? É, a Groi é a marca alemã número 1 do mundo. Você vê a etiqueta, são 15 anos de garantia total. Um cromado praticamente indestrutível, monocomando de cozinha, de banheiro. E você mesmo com toda essa tecnologia, você consegue ter uma torneira a R$ 259, uma torneira maravilhosa, alemã, ainda 10 vezes sem juros. Competitivo. Tudo isso e muito mais aqui no Armazém do Acabamento, Avenida 9 de Julho, 128, em frente ao Parque dos Eucaliptos. Telefone, anota aí. 3351-4900. É Armazém do Acabamento. Uma loja conceita em design de interiores, você já sabe, é a Decasa, aqui no Vale do Paraíba, essa loja maravilhosa, onde você vai deixar a tua sala de estar mais bonita, assim como essa. Poltronas, design, todo com revestimento atualizado, reforçado. Você tem um sofá gigantesco, mesa de centro. Agora, quem vai nos vender este sofá de 3,30 metros, que é um conforto absoluto, é o Serginho. Seja bem-vindo, Serginho. Vamos vender? Vamos sim. Olha, gente, imagina só na sua sala, este sofá retrátil, reclinado, com um machete fixo, neste tecido de suede veludo, tá? Por apenas 10 parcelas de 399 reais, gente. Um sofá de 3,30 metros, neste acabamento, você não encontra em qualquer lugar. Verdade. Já fiz o teste, realmente vale a pena para a família toda. Agora, passeia pela loja, tem opções em poltronas, aparadores, espelhos, abazurs. Ah, e a gente quer vender para você uma mesa para a sua sala de jantar em laca branca, com seis lugares. Você não vai acreditar, o preço está excepcional, porque vocês estão dando descontos aí de 50%, é isso? Sim, nós temos produtos na loja com até 50% de desconto. Olha essa sala de jantar, com seis lugares, em laca branca, gente, por apenas 10 parcelas de 280 reais. Você não encontra esse produto em lugar nenhum. É porque eles estão com troca de mostruário, então o negócio é bom aqui. Chegou, falou que viu na TV Shop, tem desconto, dá para parcelar. Nossa, tem desconto, você consegue parcelar. E olha só, gente, essa peça, você vai comprar peças novas, tá? Peças que vão ser entregues na caixa para você. Então, venha até a loja e conhecer a Decasa Interiores. Vai abrir de domingo agora? Domingo, das 9 às 15 horas, em Jacareí, na Avenida Avareí. Nosso telefone é 3351 3099. Porque aqui você é de casa. Há 12 anos trabalhando com eficácia na sua obra, do começo ao fim, eu falo de Moduline Divisórias, inclusive o Gilberto é do Departamento Comercial e vai falar para a gente um pouquinho o que a gente encontra aqui, quais tipos de divisórias? Voltado para a área de acabamento final, nós temos divisória em drywall, divisória Eucatex, toda a linha de piso, piso elevado, piso paviflex e piso vinílico. Forros também? Forros, na linha de forros temos todos, tá? Forro em drywall, fio mineral e EPS. E o estoque e logística de vocês? Tudo próprio, temos um parcelamento para a sua obra próprio e trabalhamos com BNDES. Tá. Vocês vão até o cliente sem custo algum? Vamos até o cliente sem custo algum, recebemos o projeto, fazemos todo o cálculo de projetos para efetuar esse orçamento. Sem falar da equipe treinada, especializada, para que você não tenha dor de cabeça nenhuma. Exatamente. Isso é muito bom. Uma empresa de renome há 12 anos no mercado, então liga 3931-3324 ou 3931-9186 Moduline. 12 anos de tradição. Direto da Requinte Decorações, 14 anos de tradição aqui no mercado. Estacionamento na porta, super conforto, uma loja linda, uma loja ampla e é uma loja que vai deixar sua criatividade lá nas alturas, porque pensou em decorar sua casa? Aqui você encontra de tudo, não é, Elis? Isso, exatamente. Nós somos especializadas em cortinas e persianas da Hunter Douglas, os toldos também, mas nós trabalhamos com outros produtos, né? Nós trabalhamos com os pisos laminados, os vinílicos, nós trabalhamos com os rodapés da Santa Luzia, que é um material sustentável. Muito bom. Novidade, né, no mercado, agora na Feira de Arquitetura, acabaram de chegar uns lindos, né, da Santa Luzia, direto para a Requinte Decorações. Novidade mesmo, não percam. Mas tem muito mais também, papel de parede, né? Isso, exatamente. A gente trabalha com todas as linhas de papéis, os vinílicos, os vinilizados, nacionais importados, infantis, adamascados, enfim, várias opções. Os metais de banho também, da Altero, da Deca, as banheiras da Doca, Bathworks, que é uma exclusividade aqui da região. Fantásticas. E são banheiras de imersão, né, tanto as vitorianas como as contemporâneas, enfim, box, espelhos, vários produtos. Acessórios também para banheiro, né? Isso, nós temos uma infinidade de opções. Muito bom, fantástico. Eu estou encantada com a sua loja, é um prazer enorme vir aqui, eu tenho certeza que você também vai gostar muito. No endereço, vamos passar para todo mundo? Sim, aqui na Avenida Demar de Barros, 1353, aqui na Vila Diana. São José dos Campos, você já sabe, o telefone é 12-39-421-19, requintes, decorações, tudo para você, para sua casa impecável. Móveis planejados é com a Updesign. Você acompanha o teu pedido online, presta atenção na comodidade. Ah, e a casa é completa por apenas 24 parcelas de R$ 599, é isso, Regis? Exatamente, são dois quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, perfeito para sua casa. E vocês aceitam ConstruCard, o que mais? Móveis Card, cartão de crédito, temos financeiro em 24 pagamentos, com entrada inclusive para até 60 dias. Gostei, hein? Tenho certeza que você também. E o legal é frisar que o que você comprar aqui é o que você vai levar. Exatamente, cores, padrões, puxadores, corrediças, do jeito que você está vendo aqui, dentro da sua casa. Quer ganhar um cooktop? Fechando a casa completa. Grátis ao cooktop. Gostei, qual é o endereço? É a Avenida Senador Joaquim Miguel Martins de Siqueira, número 375, região central de Jacareí. Telefone? 3-9-6-2-44-11. Móveis planejados com garantia é aqui. Updesign, aproveite! Chegou a hora mais gostosa do seu dia, a hora de comer um doce delicioso da Sodier. E tem bolo em promoção agora, no mês de julho, certo? Certo. Frio, dá uma vontade de comer doce, não dá? Dá mesmo. Olha só, dois amores. O que vem nele de recheio, Larissa? O recheio dele é brigadeiro e beijinho. Misturado? São dois recheios. Que delícia! Tem também o de maracujá, eu vou contar pra você, ele tem pão de ló, recheio de mousse de maracujá, cobertura mousse branco, ganache de maracujá e essas cerejas lindas e maravilhosas aqui em cima do bolo. Que delícia! E o precinho? 42,90 quilos. Muito bom pra você que quer comer bem e gastar pouco aqui no mês de julho na Sodier Doces. E o endereço daqui pra todo mundo vir, ó, hum, comer gostoso. É Avenida Andrômeda, 1162, Jardim Satélite. Telefone? 3933-8171. Sodier Doces, mate a sua vontade, ó, uma delícia. Nessa época de baixa temporada, a CVC aqui do Shopping Centro tem ótimos pacotes pra que você possa ir pra Porto Seguro, né, Laís? Tudo de bom? Isso, Paula. Porto Seguro, super baratinho, 10x64 reais, 5 dias, aéreo, hotel, assistência CVC, café da manhã, pacotinho completinho. Completo mesmo. Tem viagem internacional pra Buenos Aires? Isso, Buenos Aires também, pacote de 4 dias, tá saindo 10x105 reais. Também com aéreo, hospedagem e assistência CVC no local. E esse é o momento pra que você possa se programar e pegar um cruzeiro aí pra Natal, Réveillon. Sim, os cruzeiros vão chegar a partir de novembro e vão até março, estamos com a temporada aberta já. Estamos com o cruzeiro a partir de 860 reais por pessoa, parcelando também 10 vezes. Ótimo preço, né? Muito, muito barato. Bom, nós estamos aqui no Shopping Centro, qual o endereço? Rua Rubião Júnior, número 84. Pra ligar? 3941-7000. A CVC viajando com você. Baixa temporada então? Os preços são melhores ainda. É maravilhoso tomar um delicioso café da manhã na presença dos amigos. E claro, a Pão Chique, há 39 anos, te oferece o melhor pão da cidade. E serviços de padaria, pizzaria, confeitaria, lanchonete, restaurante, choperia, entre outros. Todos os dias você confere um delicioso caldo a partir das 18 horas. Ambiente gostoso e climatizado pra vir com os amigos, vir com a família. E claro, essas delícias não ficam de fora. Aqui na JK 7964, eu quero comprovar se é o melhor pão da cidade mesmo. Pão Chique. Eu tô encantada com essa loja que é realmente um pedacinho do céu. Você encontra tudo aqui pro bebê, pra mamãe. E olha só, me conta, esse trio aqui sai por quanto? Somente 899. Berço, armário e também a cômoda? E também a cômoda. Muito bom, mostra pra mim aqui, ó. Esse trio também, de saída de maternidade, tem pra menina, tem pro menino, sai por quanto? Somente 299. Fantástico, espetacular. Agora por último, pra fechar com chave de ouro, esse berço pro meninão, pra menina sai quanto? 399. Muito bom. E olha, estacionamento na porta aqui na loja, hein? Verdade. Pra quem quer chegar aqui, endereço? Rua Mário Valério do Camargo, número 55, Jardim Satélite. Telefone? 3933-7849. Não perca tempo, venha já, que vale a pena, realmente é um pedacinho do céu. Essa feijoada aqui da capital da Vila Ema tá completinha, hein, Rafael? Tá completa, bem servida. Todos os sábados, é isso? Todos os sábados, no almoço. Já vou me servindo aqui. Opa, vamos lá. A partir de que horas? A partir das 11h30. Certo. É, bom, eu sei que o preço é excepcional e o almoço, sábado, sábados, domingos e feriados. Sábados, domingos e feriados. Bacana. Pra acompanhar uma feijoada, o que seria bom, assim, de bebida? Olha, além do tradicional acompanhamento da feijoada, acompanha muito bem uma caipirinha. A gente tem um cardápio especial de caipirinha e chopp, chopp brama, chopp estela. Bom, e pra quem não curte bebida alcoólica, tem também o suco, os refrigerantes, você tem sobremesas também diversas, um cardápio muito bem elaborado. Sem falar que a casa abre todos os dias. Todos os dias, a partir das 17h. Pra happy hour, né? Pra happy hour, sábados, domingos e feriados, a partir das 11h30. Certo. Laranjinha, uma delícia. Bom, o ambiente você já conhece, climatizado, com telão, pra que você possa acompanhar os jogos, os videoclipes. Vamos passar o endereço daqui, vai falando que eu já vou me servindo. Avenida Heitor, Vila Lobos, 979 Vila Ema. Pra ligar? 3911 5865. Hum, que delícia. Capital da Vila Ema, todos os sábados, essa pejuada. Exatamente. Gente, vale muito a pena, viu? Deixa eu me servir aqui. Muitas opções em camisas masculinas você encontra aqui na Loja Max. Inclusive, presta atenção na costura dessa camisa. Linda, não é? Tem acessórios também e muito mais pras mulheres agora. Renda tá usando e muito Morena Clara e Grife. Você encontra aqui na Loja Max, tem muita variedade. Tem moda evangélica, executiva, plus size. Presta atenção no acabamento dessa blusa, fazendo uma composição bacana com essa saia. As cores que estão em tendência, coleção outono e inverno, arrebentando inclusive saias. Tem variedade, plus size. Até que numeração, Cláudia? Até o 54, com bastante cores, tecidos variados. Resinado que tá usando bastante agora. A última tendência, é verdade. Gostoso o tecido. E resinado também. A jaquetinha. E as saias partem de R$80,90. A partir de R$80? Isso. R$80 faz, fechou? R$80. Dá pra parcelar, dependendo do valor das compras. Até em seis vezes, sem juros, aqui na Loja Max. Fecha com chave de ouro o endereço. Sebastião 1-275 ao lado do Mercadão. Pra ligar, 3207-3818, Loja Max. Presta atenção na variedade de camisas. Vem voando, Loja Max. Direto da Sodie Doces aqui em Jacareí. A loja tá cheinha. Todo mundo tá curtindo esses bolos deliciosos que tem aqui na Sodie. Comer um docinho aqui é imprescindível. E as meninas aqui me disseram as suas preferências, né? As meninas que trabalham aqui, que te atendem super bem. Olha só. A Camila prefere o Dois Amores, que é promoção do mês. R$35,90 o quilo. Tem brigadeiro e beijinho. Uma delícia. Já a Débora, que tá aqui do meu lado, prefere o de paçoquinha, certo? Certo. É trufa de chocolate e mousse de paçoca por R$41,00 o quilo. Preço bom, hein? E o de nozes. Esse é o gosto da rosalha refinado com doce de leite e creme gelado. Sai R$47,00 o quilo. Você encontra tudo isso e muito mais na Sodie, aqui na Avenida Avarei, R$313,00 em Jacareí e o telefone é 3023-7241. Vem aqui, vem curtir a Sodie com a gente. A maior rede de óticas do Brasil, tem 25 anos aí de credibilidade. Falo de óticas de NIS, são mais de mil lojas esperando por você. A loja tá sempre cheia, porque tem sempre promoção, condição especial. E esse mês tem uma promoção muito bacana. Vamos falar, Wagner. Exatamente. Mês de festa junina na ótica de NIS, tudo com até 50% de desconto. Tem desconto variando entre 10% e 50%. Entre 10% e 50%, tanto em receituário quanto em solar. Quanto em receituário quanto em solar. E você encontra as melhores marcas, que é a Grifia. E vocês trabalham todos os dias? De segunda a sábado. De segunda a sexta, das 9h às 18h30 e no sábado das 9h às 14h. Ah, e tem laboratório digital também. Laboratório digital e sua montagem sai aqui na hora, se a gente tiver o grau na loja, hein? Puxa, que bacana. Qual é o endereço? É Rua Sebastião 1, número 171, próximo ao Mercadão. E o telefone? 3922-8581. Falou tudo, ótica de NIS. Ai, gente, olha só, dá espido pra criançada. Detalhe, olha esse óculos. Lindo. Arrasou! Vem pra cá. Ótica de NIS, pra ver você feliz. Esse é o melhor momento para que você possa decorar a casa toda com a Mobili Top. Por quê? Troca de showroom tem 50% de desconto e a Michelle tá aqui pra comprovar que vale a pena. É isso mesmo, Paula. Venha na Mobili Top. Estamos com sofá pra sala de visita, com várias opções de tecido. Sofá para home também, com opções de tecido. Mesa, tampo de vidro, tampo de madeira. Cadeiras maciças com um preço incrível. Vale a pena vir na loja conferir. Espelhos, aparadores, realmente tudo que é tendência que está na moda, você encontra aqui com opções diversas. Sem falar que trabalham com o Seer. Trabalhamos com o Seer, com o Carames. As melhores marcas do mercado e o melhor, a pronta entrega. E a negociação não deixa a desejar. Sempre negociamos 10 vezes no cheque, no cartão. Ainda trabalhamos com o Móveis Car e Construcar. Mi, são 5 endereços, correto? São 5 endereços pra vocês visitarem. Temos a Praça Marissucúria, Nelson Dávila, Andrômeda, Avenida Borado do Rio Branco e temos também Tabaté. E pra finalizar, como sempre, Mobili Top, acima de tudo, bom gosto. Cheguei aqui na Casa de Arte, Móveis e Decorações e fiquei impressionada. Pensei, puxa, que loja linda. Aqui eu vou encontrar tudo que eu preciso pra deixar minha casa maravilhosa. E esse showroom tá com 30% de desconto. Dá uma olhada, gente. Tudo em 3 vezes, sem juros. É mesas artesanais, madeira de demolição peroba rosa, aquela que não pega cupim de jeito nenhum. Tendência na arquitetura moderna e o preço. Você me pergunta, será que é muito caro? E a Eliana vai tirar essa dúvida pra você. Quanto sai essa aqui, Eliana? Carol, essa mesa de 1,70m por 80, de 1.580, vai sair 1.100 em 3 pagamentos. Fantástico, né? Tá vendo que não é caro? Eu sabia que eu ia te convencer que o preço era justo, o preço aqui é bom. Sem falar nos móveis de fibra sintética, também lindíssimos, pra área externa e pra área interna. A Casa de Arte Móveis e Decorações também trabalha com artesanato, é? Artesanato mineiro em ferro e madeira. Fantástico pra você conferir. Eliana, quem quer chegar aqui, vem pra onde? Rua? Rua Major Vaz, 42, Vila Diana. Telefone? 3302-0889. Casa de Arte Móveis e Decorações vem já. A loja é lindíssima, gente. Tecnologia em envidraçamento de sacadas e com um sistema revolucionário pra você. Eu falo de reiki, há 17 anos no mercado fazendo a diferença. Sem falar na credibilidade. É tricampeão do prêmio Top of Mine e agora com o lançamento, uma novidade. Ou seja, um sistema revolucionário que é o Innovation. O Innovation, Rosana, fala um pouquinho pra gente. Então, ele é simples, leve, prático e de fácil manuseio. Puxa, que bacana. Sem falar que se você precisar de um profissional, vocês vão até o cliente. Exatamente. Temos técnicos exatamente pra isso. Faça um orçamento sem compromisso e endereço é fácil. Avenida Ademar de Barros, 1563, Vila Ema, São José dos Campos. Telefone? 3302-5005. Inovando pra você, reiki. Bom, eu já tô fazendo a perícia pra ver o que tem de bom aqui no restaurante Capitania do Sabor. Uma delícia. Todos os dias, segunda a segunda. Alexandre, a gente tem aquele almoço caprichado. Exatamente, Paula. Segunda a segunda, R$33,90. Final de semana? Final de semana, R$44,90. O quilo? O quilo. Bom, tem entrega de marmitex também. O delivery, a partir das 17 horas? A partir das 17. Entregam pizzas? Entregamos pizzas. Desculpa, por falar em pizzas, doces e salgadas. Você encontra uma variedade à noite. Um rodízio muito bacana, inclusive aniversariante com 10 convidados, pagantes. Isso mesmo, aniversariante com 10 convidados, não paga o rodízio e ganha o bolo. Ai, que delícia. E tem mais novidade que eu sei. Porções de carnes nobres, picanha, fraldinha na minha e pra aí vai. É, essa variedade toda agora. O Capitania tá com isso e, além disso, a torre de chupo. Ah, olha só. Ah, vamos lembrar. Música ao vivo. As terças-feiras. A partir de que horas? Das 18 horas. É, e o ambiente aqui, você já sabe, é climatizado, gostoso pra vir com toda a família. Qual é o endereço? É, Rua José Bonifácio, número 12, Vila Ema. Pra ligar? 3923-7240. E esse é o telefone do delivery. Ah, estacionamento conveniado. Olha que bom. Capitania do sabor pra você. Aproveita. Olha só o que eu descobri pra você. Aqui na Vila Ema, em São José dos Campos, eu falo de Vitória Lanchonete Café. Montei aqui uma mesa pra que você tenha ideia do que você vai encontrar aqui. Um bolo magnífico, lanche natural, pra quem não gosta de salgadinho, fala eu quero um lanche natural, elas fazem de peito de peru, de frango, o açaí na caneca ou na tigela. E você pode acrescentar granola, frutas, leite condensado, enfim, aquilo que você quiser. Tem o suco também, café com leite, sorvete up de Campos do Jordão, ovo maltine, batida. E olha, no inverno tem novidade, aguarde. O lugar é aconchegante, higiene fundamental. Afinal de contas, o alimento nós levamos pra dentro do nosso corpo. Então a gente tem que comer num lugar que a gente tenha confiança. E eu indico Vitória Lanchonete Café. Outra dica pra você que vende salgadinhos. Eles fabricam, eles mesmos fazem. Então eles podem vender pra você por um preço bem bacana. Você vai comprar o que? De uma empresa, né? De um profissional que sabe o que está fazendo e tem toda a higiene. Afinal de contas, isso é fundamental. Então olha, tem que conhecer esse lugar gostoso e aconchegante. Eles estão de segunda a sexta, das 7h às 18h. E sábado, das 7h às 15h, aqui na Vila Ema. O endereço deles é Rua Doutor Ademar de Barros, 1574. Telefone 33460221. E agora eu vou tomar meu café da manhã. Eu nem sei por onde eu começo. Deixa eu ver. O suco eu vou tomar depois. Aqui, olha, eu vou experimentar um açaí. Deixa eu ver se é bom pra falar pra você. Delícia. Bolo depois e agora eu vou experimentar, ó, esse lanche natural. Olha só, gente. Que delícia. Muito recheado. Vale a pena conhecer, viu? Um golpe de mestre na sua fome é com o Yakisoba do Sensei. Peça delivery. É fácil. É só pegar o telefone e ligar pra 3917 1835 ou 3933 2035. Um cardápio bem variado de Yakisobas deliciosos. Você tem diversas opções, como vegetariano, frango, bacon, carne. Yak Chile, que é um mais apimentadinho, lombo, misto, entre outros. E diversas promoções você encontra aqui de segunda a domingo, das 18h às 23h. Com agilidade na entrega, você pode participar de diversas promoções, como segunda genial. Um Yakisoba, 4 unidades de rolinho primavera misto e um suco de 1 litro por apenas R$ 29,90. E tem mais pra criançada, ó, Kits Sensei Kids, que comportam 8 batatas Smile, 6 empanados de frango e uma caixinha de suco por R$ 16,90. Quer mais? Porção de rolinho primavera, 8 unidades por R$ 11,90. Você tem o Gyoza, aquele delicioso pastelzinho chinês, 5 unidades por apenas R$ 10,90. E juntando 10 embalagens de Inicensei, você vai trocar por um Yakisoba individual. Quer mais do que? Essas delícias você encontra aqui no Delivery Yakisoba Sensei. O que eu gostei é que a página do Facebook tá sempre atualizada, tem novidade e o pessoal tá amando. Eles dizem que aqui é 5 estrelas. Inclusive, tem até um comentário de um cliente que diz assim, olha que legal. Amei o Yakisoba do Sensei. Mas não é só isso, gente. O atendimento é privilegiado, a agilidade na entrega e a atenção é esplêndida. Vocês estão de parabéns. E estão mesmo. E o endereço é muito fácil. Aqui na rua Professor José Antônio Coutinho Condino, 176, Jardim América. E o telefone pra finalizar, que é o Delivery, onde você vai pedir é o 3917 1835 ou 3933 2035. Bateu aquela fome, você pode baixar o aplicativo Paparrango e pedir no Delivery Yakisoba do Sensei. Ai que fome, gente! Residencial Porto Paraíba. Chegou o momento de você sair do aluguel e ter a sua casa própria? Por que não? Você que precisa investir, que gostaria de investir em imóveis aqui na região de São José dos Campos, é uma ótima oportunidade. São apartamentos de 3 dormitórios, de 67 metros quadrados com suíte, ou de 2 dormitórios com 60 metros quadrados também com suíte. Todos com varanda e baixo custo de condomínio. A localização é privilegiada. Próxima à Catedral São Dimas, faculdades, escolas, parques e fácil acesso aos mais diversos pontos da cidade. O espaço de lazer é completo. Conta com salão de festa, salão de jogos, espaço fitness, espaço convivência, gourmet e churrasqueiras. E o diferencial tem vagas para os visitantes. É, tem 10 vagas internas aqui para suas visitas. Então fica sossegado. Condições de financiamento direto com a construtora ou com a caixa. Também pode usar o FGTS. Visite o decorado e obtenha maiores informações aqui na rua Paraibuna, 555 Jardim São Dimas, Centro de São José dos Campos. O telefone 3941-41110. Venha visitar Porto Paraíba. Olha, lindíssimo. Vale a pena. Às vezes você chega cansada em casa, do trabalho, seja lá de onde for, e fala Ah, eu não vou fazer comida agora. Estou com uma fome. Que tal uma pizza? E nesse tempinho, outono, inverno, pizza é tudo de bom. Eu descobri um lugar maravilhoso para você que é Master Pizza. Aqui é só ligar que eles já entregam para você. Olha o telefone 3937-2223. E eles entregam na região. Isso que é legal. Olha, eles entregam na Zona Sul, no Centro, na Zona Oeste também. É só você colocar a localidade e ver a taxinha que eles cobram para entregar. Super pequenininha. O preço deles é excelente. São 58 sabores. Dentre eles, pizzas doces também. E olha só o que eles acabaram de fazer. Vamos ver? Essa daqui, ó. Hum, essa é de frango. Você gosta de frango? Olha o cheirinho. Que delícia. Pena que você não consegue sentir o cheirinho por aí. Mas eu estou sentindo. Hum, de frango. Uma delícia. Agora aqui, ó. Tem um outro sabor. Vamos ver qual é. Ah, é a napolitana. Essa eu adoro. Adoro pizza napolitana. Agora, essa daqui, quer ver, ó. Deixa eu mostrar para você. Essa daqui também eu gosto demais. Eu já sei qual é. Ah, tomate seco com rúcula. É muito gostosa também. Tem só uma ideia. São 58 sabores para você escolher e deliciar com os amigos, na sua empresa, na sua casa. E ficar à vontade. O telefone que você vai ligar para o Disque Pizza Master é 3937-2223. Agora, uma outra dica muito bacana é a seguinte. As segundas, terças e quartas, eles estão fazendo uma promoção muito bacana. Você que gosta de esfirra de carne ou a um real somente a esfirra de carne. De segunda, terça e quarta, você vai pagar somente um real na esfirra de carne. É só ligar e eles vão entregar para você. Bom demais, né, gente? Anota o endereço. Se você quiser vir para cá, também pode vir. Mas o gostoso é receber em casa, né? Uma pizza deliciosa. Olha o endereço deles. Avenida Fusanobo Yocota, número 451, Terras do Sul. Tá aí o telefone? Eu já falei esse aqui. 3937-2223. E agora, se dá licença, que eu vou comer, ó. Hum, deixa eu ver qual. Ah, eu acho que eu vou de napolitana. Hum, e de rúcula com tomate seco também, viu? É só ligar. Eu estou trabalhando aqui, aprendendo muito no Instituto Embelece. São mais de 11 anos de tradição na formação do profissional da beleza, né? É isso mesmo, Carol. A gente tem curso de cabeleireiro profissional, Academy Hair, com duração de 14 meses. Sem falar nos outros cursos, né, Dani? Olha só. Curso de barbeiro profissional, manicure, pedicure, designer de sobrancelha, depilação profissional, profissional, até curso de gestão num salão de beleza, é isso? É isso mesmo. É importante, né? É isso mesmo. Maquiagem artística, unhas artificiais, as famosas unhas de gel. É muito bom, né? Muito bom para ganhar dinheiro. É isso aí. E os alunos recebem o certificado, mesmo reconhecido em todo o Brasil, sem dizer que os produtos aqui utilizados em aula são de primeira linha, produtos reais e profissionais. Então, cursos temos a partir de quanto? 52 reais. 52 reais em Beleza, telefone. 3322-3202. Endereço? O Amário Valério Camargo, número 43. A transformação da sua vida começa agora, hein, Beleza? E eu tenho o prazer de estar na Madeira Arte, uma empresa sólida, há quase 30 anos no mercado, não é, Nelson? Isso. Sempre trabalhando com o prestão de serviço, Paulo, em todas as regiões do Vale, com Madeiras nobres, como Kumaru, Ipê, Jatobá, Sucupira, Peroba. São madeiras que eu adoro, esses acabamentos, essas madeiras. Madeiras tratadas, inclusive, com um grau de 12, que é a média ideal para que ela fique bem acomodada. E olha, o trabalho deles, os profissionais são qualificados, inclusive você confere as imagens, aqui você vai encontrar piso pronto, muito a pronta entrega, eles têm um depósito enorme, a gente também vai mostrar o depósito para você. Fora isso, a gente vai encontrar os tacos, não é? Taco você tem em madeira? É, os tacos, tem tacos em madeira, em piso pronto. Nós temos os palitos, que também são tacos, nós temos pisos prontos em assoalho, nós temos assoalhos tradicionais de 10, de 15, de 20, com espessura de 2, nós temos prancha para escada, rodapés MDF, guarnição de MDF. Eles são completos, gente, se tratando de piso, eles são completos. Então, olha, vale a pena consultar um profissional qualificado como a Madeira Arte, que já está há 30 anos, praticamente 30 anos no mercado. Agora, a condição de pagamento de vocês, como é que é? São 4 vezes e se for aviso, a gente dá um desconto de 6%. Ótimo. Como são vendas maiores, a gente até divide o aviso, até em duas vezes, para facilitar para o cliente. Agora, ô Nelson, a pessoa, você vai até o local tirar as medidas, se a pessoa precisar? Tem, vai até o local, né? Tem profissional para isso, né? Tem, tem os colocadores, os colocadores que fazem a mão de obra, tem os acabamentos que são assim, tecadores, né? Acabamento em bolo, em prima. É profissional, né? É profissional. 30 anos já dá para aprender a solidez do mercado. Agora, fala o endereço de vocês. Aqui nós estamos na Avenida Araguaia. 364 Vila São Bento. É paralela à Rodovia dos Tamores, que vai para Caraguá. Certo. E o telefone daqui, qual que é? É 3921-7152. E tem também no Vale Sul. Inclusive, eu já gravei lá. Uma loja linda, não é? Linda, linda. Ao lado da C&C. Não tem erro lá, né? 3934-596. Com todas as madeiras à disposição. E as madeiras, inclusive, são a maioria a pronta entrega. É isso mesmo. Tem a pronta entrega. Então, gente, pensou em piso, pensou em qualidade, pensou em profissional qualificado, se tratando de madeira, madeira arte. É só ligar. Olha, para você que está com torcicolo, assim como eu, um travesseiro que adapta ao pescoço, você encontra aqui na Andrômeda Colchões. Ninguém melhor do que o Mohamed para falar que travesseiro maravilhoso é esse. Fala para a gente. Então, esse travesseiro, ele é um travesseiro 100% látex. Ele é um travesseiro ideal para quem tem problema na cervical. Ele é indeformável, tá? Excelente travesseiro. Olha só, gente, uma delícia realmente. É um travesseiro indeformável, tá? Esse travesseiro é 10, como se diz. Travesseiro para o corpo. Tem vários modelos aqui, correto? Isso, tem viscoelástico, tem esse travesseiro de corpo siliconizado. Esse aqui qual que é? Esse travesseiro também é todo 100% siliconizado, também, dois anos de garantia. Puxa, gostei. Tudo. É travesseiro de alta qualidade. E a gente não pode deixar de falar dos colchões, dos baús, inclusive de solteiro. Isso, tem um baú de solteiro, um baú de casal. Ai, com preço ótimo. Preço maravilhoso. Fala pra gente do baú, esse de casal. O pistão a gás, ele traz longevidade pro produto, né? Isso, isso. Os baús de casal, tudo pistão a gás, opções de cores, no suede, no matelacê, no corino, tudo, tá? Com excelente preço. E 3 anos de garantia, também no baú. Então fala o preço pra gente. 10 parcelas de R$ 95,00. R$ 95,00 a pena? Isso, 10 vezes sem entrada, 10 parcelas de R$ 95,00. E se você procura uma cama box completa com cabeceira, tem também? Isso, tem também. Da Gazin, tá? O colchão mola em sacada. 3 anos de garantia, 120 quilos por pessoa, mais a cabeceira, opções de cores, tudo. 10 parcelas de R$ 199,00. R$ 199,00? R$ 199,00. Chegou, levou? Levou. Pronto, tudo pronto, entrega. Então vamos finalizar com esse que é R$ 1,38,00. Isso aqui é R$ 1,38,00 por R$ 1,38,00, tá? É um conjunto de mola verticói. Tem pilotope? Tem pilotope, tá? Com 24 de altura, 2 anos de garantia, até 110 quilos por pessoa. Ele tá saindo no preço à vista, R$ 719,00 no preço à vista. Esse tá na promoção. R$ 719,00 à vista. R$ 719,00 à vista? Qual o endereço daqui pra você vir correndo pra cá? Avenida Andrômeda, 1288, Jardim Satélite, São José dos Campos. Vai ligar? 3933-5709. Mohamed, o nome é? Andrômeda Colchões. Vem, vem. Você que tem seu cachorrinho, seu gato, seu bichinho de estimação, você quer cuidar muito bem. Por isso eu te apresento a Rubiana, que é do Pet Shop São Dimas. E aqui você vai encontrar todos os acessórios pro seu cão e pro seu gato. Inclusive, eu vi um xoxixi que eu adorei. Explica pro pessoal que tá em casa como funciona esse xoxixi, esse produto. Ele é um talquinho que a gente joga no xixi mesmo e depois ele sai do chão como se fosse um talco mesmo. Você só precisa varrer. Ele vira um pozinho? Ele vira um pó. Olha que bacana. Aí é bom que também ajuda no cheiro, né? Do local. Eliminar o cheiro. Olha, muito interessante. Isso eu vou levar aí pro filho da minha prima, que ele tem um cachorro que faz xixi em todos os lugares e ela fica louca da vida, então esse eu já vou levar. Muito prático, muito bacana e bem criativo. Tem as meinhas também pra proteger as patinhas do cão, do gato, agora no frio. E tem o sistema leva e traz, não é? Isso. A gente, principalmente os que fazem pacote com a gente, a gente leva e traz sem cobrar nada. Olha que legal. Às vezes a pessoa tem que ir pro banco, tem que trabalhar, fazer alguma coisa, deixa aqui, você cuida e depois você leva. Leva. Isso é muito prático também. Bom, eu falei do frio das meinhas, mas claro, a gente já tá no verão, né? Mas logo chegou outono, frio, então você pode ter aí meinha pra proteger as patinhas do seu cão e do seu gato. Bom, outra dica legal é que eles têm o centro de estética. No centro de estética existe uma promoção de terça e quarta. Se você trouxer o cão ou o gato pra fazer banho e tosa, vai ganhar hidratação, é isso? Isso, isso mesmo. Legal. E fora isso, eles têm também selagem de pelos, vinoterapia, né? Tem também o veterinário com hora marcada. Quer dizer, é uma tranquilidade aqui no Pet Shop São Dimas. Fala o endereço pro pessoal vir pra cá. Aqui é no Jardim São Dimas, Rua Helena da Vineme, 201. 201, o telefone qual é? 3911-9956. Perto do parque? Não é que parque tem? Isso, o Parque Santos Dumont. Muito bom, e é facinho de estacionar, viu? Pet Shop São Dimas, vem conhecer. Mil Vale Veículos. Chegou o momento de você visitar essa loja e voltar pra sua casa motorizada. E tem oferta, né? Olha só. Vale Weekend Adventure Locker 2010, top de linha. A tabela, 33 mil, sabe por quanto? 31,900. Tem Corsa Wind? Temos um Corsa Wind, tabela de 13,5 por apenas 12,5. Muito bom, Peugeot 206, 1.4, 8 válvulas, 2004, completo de 13,900 por 12,900. Honda Fit? Honda Fit, único dono. Tabela, 27,900 por apenas 25,5. Palio Fire 1.0, 2003, em 48 parcelas de 540 reais e sem entrada, certo? Não precisa de comprovação de renda. Muito bom, fala pra gente o endereço e o telefone dessa maravilha aqui. Avenida Professor Sebastião Paulo de Toledo Pontos, número 605, telefone 3019-8840. Mil Vale Veículos, não perca tempo, saia daqui, ó, motorizado. Vem pra cá. Já imaginou uma loja, um pet shop super completo, com uma infinidade de produtos, pra você fortalecer a sua amizade, aquela relação gostosa que você tem com o seu melhor amigo? O seu pet, o seu gatinho, o seu cachorro. Fantástico! Vocês precisam conhecer a Pet Sfera. Olha, gente, quanto produto legal tem aqui. As melhores rações, coleiras, brinquedos, caminhas, colchões diversos, cobertores, medicamentos também, muito importante a gente frisar, petiscos, casinhas, shampoo, sabonete, roupinhas assim, as mais diversas, as mais criativas que você imaginar, coleiras e até floral pra cachorro e gato. Cachorro pequeno, cachorro grande, cachorro médio, gatinho, tem espaço aqui, vai ser muito bem tratado, viu? Coelhinho, hamster, também produtos pra passarinho, pra peixe, pra papagaio. E claro, a estética animal, banho tosa, ofurô, banhos aromáticos e tratamento pra pelagem, sem falar na clínica veterinária aqui dentro, muito grande, muito estruturada. Vamos conhecer? Chegamos aqui na Pet Sfera. Falei pra vocês? Aqui, essa clínica é o lugar que você precisa realmente de confiança pra deixar o seu pet, pra passar por um atendimento veterinário, olha, profissionais mesmo, os melhores do mercado estão aqui. Sem falar de outros serviços, né? Vacinas são super importantes, atendimento emergencial pode acontecer até as 10 horas da noite, você liga aqui, chega aqui mesmo com o seu pet, o seu bichinho, o seu amigo e vai ser atendido. Internação também tem. E olha, no caso de atendimento emergencial, se for de madrugada também pode ligar, que eles atendem. Especialidades veterinárias. Por que não um ortopedista, um oftalmologista pro seu amigo, né? Pro seu pet, pro seu cachorro mesmo. Fisioterapia, se a gente precisa, por que que eles também não precisam? E exames em geral. Veterinários aqui, gente, especializados, que vão dar atenção integral pro seu amigo, pro seu pet. Vamos falar o telefone, olha, pra vocês anotarem, caneta e papel na mão, 3913 6019, é Petsfera. O endereço, Rua Siqueira, Campos 483, Centro de São José dos Campos, vem conhecer. O cuidado que seu carro merece é com a Bia AutoClean. Vem chegando na Rede TV Shopping, mas eu sei que toda semana tem promoção. Você pode deixar o seu carro aqui, tá em boas mãos, viu? O preço é excepcional pra que você possa deixar o teu carro bem higienizado, bem limpinho. Faz toda a diferença, né, Dino Valdo? Com certeza, Paulinha. Inclusive, temos aí na quarta-feira, temos uma promoção aí. Toda quarta-feira é apenas R$ 25,00 a lavagem simples. Quarta-feira você só vai pagar R$ 25,00. Certo. Uma lavagem simples, né, você vai lavar o seu carro, vai aspirar por dentro, por fora a sua, uma lavagem. Aí, uma higienização aí já é um pouco... É um outro serviço. Outro serviço. E quanto custa? Bom, a higienização, ela custa aí a partir de R$ 80,00. A partir de R$ 80,00 temos aí a higienização. A gente consegue avaliar o estado, a situação que se encontra o veículo e aí daí a gente vai passando os preços aí conforme a situação aí, conforme o veículo. Tá. Nacional ou importado? Nacional ou importado. Tem sistema de leve-trás? Com certeza, temos sistemas aí de leve-trás. A gente leva você até a sua casa. Atendemos em toda a região aqui da Vila Industrial? E em breve, lavagem ecológica com todos esses serviços que a BiaClean oferece a você, tá? Com enceramento de pintura, limpeza técnica do motor, higienização para bancos de tecido, hidratação para bancos de couro, higienização do ar condicionado, isso é fundamental para a saúde, né? E cristalização de vidros. Em breve, bom, em endereço a gente vai finalizar passando aqui a Avenida Professor Sebastião Paulo de Toledo Pontes, 592 na Vila Industrial. Tem os telefones do Genival, o 981 85 295 ou o WhatsApp que é 988 28 10 44. É Bia Auto Clean. Clean. Esperando por você. A maior distribuidora de carros Hyundai do mundo, é claro que é a Kaoa Hyundai e te dá 5 anos de garantia sem limite de quilometragem. É isso mesmo, gente. Tudo de bom, né, Volf? 5 anos de garantia e ainda tem o menor custo de reparo da categoria, 146 reais a primeira revisão. E agora a gente quer mostrar para você ele, o Comfort Plus. Ele é um carro maravilhoso, todo tecnológico, completinho. Fala bem um pouquinho. É isso mesmo, gente. Ó, HB20 Comfort Plus 1.0. Esse carro é um dos carros que eu mais vendo aqui. Ele sai a partir de 41.895 reais. Certo. Tem condições de financiamento para ele com taxa zero. Você vai me dar uma entrada, mais 36 parcelas e 637 sem juros. Você está falando da compra certa? Não, compra certa ainda tem uma outra condição bem bacana, gente. Ah, vamos falar então. Olha, compra certa, você vai comprar esse mesmo veículo, dando uma entrada de 17 mil reais, financia 23 parcelas e 670 reais e depois fica um saldo devedor. Esse saldo devedor você não paga. Você vai me trazer o carro de novo, eu vou fazer uma super avaliação, praticamente pagando tabela FIP. E aí você sai de novo de carro zero, ou seja, daqui a dois anos você sai de novo de carro zero sem pagar mais nada, só as parcelas. Gente, presta atenção na facilidade que você tem para comprar aqui na Caoa. Atendimento exclusivo, aqui tem seminovos também, todos revisados, periciados. E qual é o endereço, Wolf? Francisco José Longo, 201. E o telefone daqui é 39040620. Agora eu quero conferir o tamanho do espaço interno desse carro. Caoa Hyundai, tchau, tchau. Colinas Veículos, 20 anos de credibilidade, tradição e confiabilidade. E logo de cara você já é atendido com um cafezinho esperto, enquanto escolhe o carro que você procura. Novos, seminovos, revisados e com garantia, zero quilômetro de todas as marcas. E sem falar que você tem financiamento em até 60 meses, as melhores taxas, troca com troco, a melhor avaliação do teu usado. Bom, eu já falei que a qualidade não dá para explicar, é só vir para conferir. Inclusive, esse carro está com os quatro pneus zerinho. É o Lancer 2.0 2014, 63.900. Não, 59.990 é um ótimo preço e o Bruno tem mais para você. É isso aí, Paula. Estamos aqui com esse Civic LXS 2013 mecânico de 54.900 por 49.900. Aqui é promoção, hein? E temos aqui também, ó, é proibido perder negócio, hein? Cadê a Paula? Pá, eu estou aqui para comprovar. Vamos falar dele. É isso mesmo, um Vectra Elite 2010, completão, top de linha de 37.900 por 33.900. Vem voando aqui para a Avenida São João 2045, telefone 3921-3199. Mais uma vez aqui, é proibido perder negócio. Perder negócio. Colinas Veículos. Você que procura veículos usados e seminovos com garantia, qualidade, melhor atendimento, o melhor preço do mercado, tem que pensar diretamente em Mário Veículos. É isso mesmo. Eles são periciados e garantidos e tem oferta para você. Olha só, Citroën C4 Balas. É, 2008, banco de couro, automático top de linha por 29.900. E tem mais oferta, Mário? Temos, temos sim, Carol. Temos vários celtas a partir de 2010, várias cores, tá? Com preços lá embaixo, a partir de 16.900. É isso aí, Mário. Tem Gran Siena 2013 e também New Civic LXS 2007, os dois, por 33.900. Isso mesmo. 33.900 esses carros. E endereço daqui? Avenida Rui Barbosa, 395. E o telefone? É 3921-8210. Estamos a um minuto da rodoviária do centro. Vem pra cá. Isso aí, é Mário Veículos. Vem chegando o mega feirão da Visual Multimarcas com transferência grátis. Que delícia, hein? De terça a sábado você vai chegar aqui em um desses dias, vai comprar o seu seminovo ou o seu zero quilômetro. E claro, com esse benefício maravilhoso, preços imbatíveis, você pode parcelar a sua entrada no cartão de crédito, no boleto bancário. Troca com troco, a melhor avaliação do teu usado. Financiamento em até 60 meses. É mês das mães, por isso vai presentear a tua mãe. Quer trocar o carro dela? Que tal o INX 35 2012, top de linha, único dono, com 50 mil quilômetros rodados. Step, gente, sem uso, por apenas 74.900. Mais um belo carro é o CNL 2010 completo. Ele custa apenas 22.900. E que tal o Corsa Sedan modelo novo 2002, por apenas 15.900? Vamos fechar com chave de ouro? Fox 1.0 2007, quatro portas raridade, por 21.900? Não, 19.900. Aqui na Andrômeda, 1440 Jardim Satélite. Telefone, liga 3937-7177, Visual Multimarcas. Venha aproveitar. Venha trocar o seu volante na primeira loja especializada em volantes do Brasil. O showroom aqui, você encontra variedade. São centenas de marcas e modelos com custo-benefício ótimo. E lembrando que é qualidade, durabilidade, porque a matéria-prima é importada. Mas eu sei que agora vocês estão trabalhando com atacada e varejo, certo, Geraldo? Sim, trabalhamos com mais de 250 modelos de volantes. Olha, entregue em todo o Brasil. Entregue em todo o Brasil. E assim, de quanto em quanto tempo a gente precisa trocar? Em menos cinco anos tem que trocar um volante. Senão ele fica desgastado. Começa a desgastar. Como este aqui, vou mostrar, Paulinho. Presta atenção. Aqui você tem mais de 700 bactérias, ou seja, danos e prejuízos à sua saúde. Olha um volante novo, a diferença. Você tem a valorização do teu veículo. É um produto aí que você vai ter longevidade, tá? Experiências. Já estão no mercado há um bom tempo. E tem preço bom que a gente vai mostrar agora. Volantes a partir de R$ 139,00 em 10 vezes sem julho. E a linha esportiva a partir de R$ 229,00. E dá para parcelar no cartão. Até 10 vezes sem julho. E o bacana é que comprando o volante aqui, olha só o que você lava. É um porta-celular. É um porta-celular. Se quiser viajar, para um GPS. Mas tem que falar que assistiu na rede TV Shopping. Deixa eu te fazer uma pergunta. O cliente chegou aqui com um Fiat, um Fusca, um Chevette, vamos dizer assim. Dá para colocar um modelo esportivo? Dá, uma linha esportiva. Toda linha esportiva eu consigo adaptar. Em 10 minutos eu resolvo o problema. Em 10 minutos? Tempo de café. Tempo de tomar um café. Gostei. Qual é o site daqui? www.volanteshow.com.br E esse mesmo endereço, Volante Show, você entra lá na fanpage do Facebook, tem mais detalhes, você está sempre atualizando a página? Sempre, sempre. Tem novidades, tem muita coisa lá. Qual é o endereço? Avenida PCU 261. Telefone está fácil? 30198896. A primeira loja especializada em volantes do Brasil é onde? Volante Show. Para você, aproveita.